Bom dia, pessoal, ó o meu... Como que fala o nome das pessoas que acampa? Acampador favorito. Acampista, acampista. Acampista? Meu acampista favorito, as crianças. Filho, cuidado ali que tem os ferrinhos. Olha, gente, acordamos ali nosso varalzinho. Estamos indo agora, olha, lavar os dentes, arrumar o cabelo, que vamos para o centro de Madrid, né amor? Estou brigando com ele porque ele quer ir de boné, eu não quero que ele vá de boné, porque ele arruma o cabelo, mas está com preguiça. E as crianças todas se divertindo já, gente. E está cheio, 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 cheio. Nós passei, gente, mas olha como que esse acampamento está cheio de um lado para o outro. E cada barraquinha top que eu quero isso para a minha vida, certo? Todo mundo pronto, todo mundo bonito, bem arrumado. Você acredita que a água hoje estava mais quente? Ontem eu fui tomar banho, gente, a água não estava muito quente, a água estava mais para morna, sabe? E aí na altura ainda a menina estava lá falando que precisava de água mais quente, o Marcelo não, tomou banho na minha quente. Mentira, está gelada. Estou gelada? Uhum. Colocou a nossa água também, eu acho que é por causa do horário, mas vale a gente tomar banho mais cedo, porque eu acho que aí acaba o aquecimento e a água fica fria à tarde. É verdade. Dica para vocês, porque é muita gente. Aquilo era torneira, aquilo era torneira. Não, filho do chuveiro. Mas é isso, meu povo. Então, segundo dia de vídeo para vocês, estamos indo para Madrid, vamos ir no Plaza Maior. Gente, vamos em todos os pontos, assim, eu acho que eu vou em todos os pontos turísticos, né? Porque vocês sabem que eu tenho duas crianças, tenho Valentina, que ainda é bebê. Mas vamos dar uma passeada lá, eu estou mega ansiosa, que eu quero muito conhecer. E vamos levar vocês com a gente, é claro, o dia está lindo, a gente está calor, a gente vai ir para lá para voltar à tarde para a piscina, né? Porque a piscina lá no acampamento é espetacular, os tobogãs e tudo mais. Vou tentar mostrar para vocês mais nesse vídeo aqui no outro, eu não consegui mostrar muito. Mas está para já, até agora eu posso falar para vocês, assim, que a minha experiência está sendo maravilhosa. E eu quero comprar um trailer, eu quero comprar uma caravana, eu quero comprar qualquer coisa que seja. Porque a partir de hoje, essa é a minha vida. Eu quero fazer isso, porque é muito gostoso mesmo, a sensação, a experiência é muito... É cansativo, né amor? Ficar num hotel, entrar com tudo pronto, sair com tudo pronto, é uma coisa completamente diferente. Mas a experiência vale super a pena. Vou mostrar para vocês essa vinha, porque o Marcelo está aqui pagando pau, falando que isso é espetacular. Olha que via, olha que espaço. O que mais, amor? Vai falando. Gente do céu, ele está aqui elogiando e eu estou com... Eu não estava querendo gravar, por quê? Porque o vidro do carro está cheio de copô de pão. A gente tentou lavar lá no acampamento, mas o que deu foi isso, porque aqui ainda ficou... Mas enfim, gente, é Europa, né amor? É assim que fala? Europô, meu povo. Essas daqui são vias da Europa e ali já tem uma plaquinha bonitinha para vocês verem, ó. Madri, volta logo para São Paulo. Ou eu vou para a Madri. E acho que eu vou colocar essa música nos stories, mas segue lá no Instagram. Gente, já faz para aí uns 10 minutos que a gente está andando só túnel sobre túnel. Cara, parece que a cidade é até subterrânea, sabe? E eu estou literalmente encantada. Falei para o Marcelo, falei, gente, parece que é... Tipo, não existe mundo lá fora que a gente vive embaixo de tanto túnel que tem. Muito interessante. Gente, estamos quase a chegar, estamos a 1,6 quilômetros da Plaza Maior, que é o nosso... Vamos tentar estacionar por ali, parar por ali. E é isso, gente, está mega animado, já está calor para caralho, já está 30 graus. Vai entender, né? Vai entender. Chegamos aqui, gente, estacionamos o carro. Estamos indo de AP para a Plaza Maior. Olha, amor, aqui é um supermercado, está vendo? Olha, pequenininho, mas é. Mas eu estava comentando com o Marcelo, que é outra arquitetura, completamente diferente de França, lá em Paris, que fomos, sabe? Claro que eu tenho quase no... Vai comprar um monstro? Mãe, compra um pônei para mim também. Gente, acabamos de chegar, faz não sei quanto tempo. Vamos comprar mais lá para frente. Não, eu vou comprar aqui porque eu estou com o carro. Jesus Cristo, você viu o que é andar, turistar com esse povo? O primeiro comercial queria parar o carro do lado da Plaza Maior. Eu tenho certeza que se pudesse parar lá dentro, para ele descer, ele parava o carro lá dentro. E esse daqui, o princesa. Hoje está bonita, amor. Chegando aqui no nosso passeio, nem gravei muito para vocês porque é cansativo, está calor. Olha o tamanho desses filmes. E olha o preço. Nós vamos comprar, não vamos, filho? Tem mais aqui desse lado também. Olha que fiche. Olha, um é 1,70. Três são 5 euros. Ai, meu Deus. Mas, gente, é muito lindo. Eu nem filmei nada, nem mostrei nada, mas deixa eu falar... Ah, Valentina fazendo anelha com o papai. Chegamos, gente, na famosa Plaza Maior. Muito lindo. Olha, você pode fazer um tour gratuito. Tem um site que você entra e você faz a marcação. Então, pede na sua língua e vem uma pessoa e explica tudo e consegue ser gratuito. Não fiz porque eu não consegui marcar a tempo. Se eu tivesse marcado a tempo, eu também queria fazer. E olha que estão inventando. Já não bastava em Paris que tiraram lá a ponte porque ela estava quase caindo. Agora estão metendo cadeado aqui também. Mas, gente, é lindo. É muito lindo mesmo. Muito sol, gente. Está muito sol, muito calor. Mas o Marcelo quer comer. Porque essas barraquinhas assim, olha... Gente, solta um arzinho fresco num tubinho. Um ar-condicionado. Aí o Marcelo, não, mas agora a gente vai sentar um pouquinho ali para tomar uma cervejinha e refrescar um pouco. Porque está muito calor mesmo. Isso aqui está muito cheio. Tem ali o água para... Olha ali, olha. Amor, vai lá, amor. Enche a garrafa. Quer aquela água para beber? Já aproveita e enche a garrafa ali e deixa cheia. É. O povo está lavando a cara e bebendo água. Só pode? Gente, mas está muito cheio. Mas é muito cheio mesmo. Mas é muito cheio a nível sério. Mas vale super a pena. Esse já está alugado, meu amor. A gente podia... Olha, eu quero andar de tuc-tuc. Falei para o Marcelo. Agora vamos entrar aqui, gente. Vamos conhecer o Mercado de São Miguel. Olha, ele foi fundado em 1915. Afonso Doble, que é o arquiteto. Vamos comer alguma coisinha típica. Eu quero comer alguma coisa. Mercado bem famoso, né? Todo mundo que vem aqui para Madrid fala que é sensacional. Vamos ver mesmo. As comidas tudo pequenininhas para ser sufera para vocês. Perdão. Deixa eu caçar aqui uma tapa para nós provar. Mas é muito cheio. Marcelo está provando uma tapa, gente. E aí, amor? Bom? Olha, gente. Eu peguei esta. Muito difícil você perguntar do que é, porque olha como isso aqui está cheio. Então, eu paguei 3,80 euros. Tem duas. Essa cerveja com o Marcelo aqui agora, já vou falar para vocês que eu estou arrependida. 8 euros. Não. 8 euros. Agora fica aqui, ó. Gente, isso aqui que era... Você bebe isso aqui com muito gosto, porque isso custou 8 euros. Me fala se é bom isso. Mas também é 12% de álcool. Isso daí daqui a pouco você já não anda, não conhece mais nada. Cai duro, morto, morreu. Boa, amor. Vale a pena? Tem que valer a vida, porque 8 euros não é pouco, não. A parte dos doces, gente. Tem churros, croissant, tem tudo. Mas R$3,50 um croissant. É, é assim, né, meu povo? Vocês querem comer churros, vocês comem na cidade de vocês, porque em Madrid é muito caro. Brincadeirinha. É, é assim que o churros... Mas não vem nada, amor. É só o churros e açúcar. Não tem recheio. A gente gosta de recheio. Chegamos aqui, gente, no Palácio. Vou ser bem sincera pra vocês, que é a coisa mais linda. Eu juro pra vocês que é a coisa mais linda esse lugar. Olha, a fila tá muito grande pra entrar. Tá muito grande. Eu ia comprar um antecipado. Mas enfim, não comprei. Valentina não tá afim de pegar a fila, né, amor? Se não, nós íamos entrar pra conhecer, porque é lindo demais. É a parte do vídeo que ninguém mostra. Todo mundo largado, sentado, dando mamar pra Valentina, que tá super bravo e cansada, porque tá muito calor. Mas pensa pelo lado bom. Pelo menos eu tô dando mamar sentada em Madrid. Mas tá todo mundo cansado. Marcelinho tá aqui do lado sentado, Marcelinho tá aqui do lado descansando. Já, já vamos voltar pro acampamento. Porque a gente também quer aproveitar lá um pouquinho a praia. É a praia não, né? A piscina. Com as crianças. E também já conhecemos todos os lugares que nós queremos, né? E é isso. Pra finalizar o vlog pra vocês aí, né, gente? Que deu uns probleminhas no percurso. Valentina ficou doente. Passei a madrugada no hospital. Teve uma crise aí de bronquialite ou asma, que até agora não descobrimos. Mas estamos na onde? Estamos simplesmente na Gran Via. Eu vou tentar gravar um vídeo pra vocês na Primark. Um vídeo à parte só da Primark, que eu sei que todo mundo gosta. Gente, é lindo. Lindo mesmo. É tudo isso que falam. Vale super a pena. Sei que todo mundo fala que tem que vir aqui à noite. Porque ela à noite acesa é maravilhosa. Mas o nosso horário não dava, nosso dia não dava. Então a gente veio aproveitar no tempo que nós tínhamos, né? Claro. Tentar gravar pra vocês um vlog ali só da Primark, pra vocês verem, né? Pra compartilhar com vocês. Também querem entrar lá, porque falam que é, acho que é a segunda maior Primark. Que é linda, espetacular, que é gigantesca. Vou lá. Já gastei dinheiro também, né? Porque, olha, já comprei um óculos. Já cheguei aqui, já comprei um óculos louco. Vamos comprar também nos iminhas de geladeira pra poder colocar na nossa coleção. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado um pouco da nossa viagem aqui pela Espanha, né? Por Madrid. E a gente vai se ver nas outras viagens também, porque eu vou levar vocês sempre comigo. É isso, né? Então, olha, deixe muito like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo muito grande. E... Tchau!